Humanamente, com o Dr. Daniel Barros. Dr. Daniel Barros, todo mundo tá fazendo compra pra lá, compra pra cá, esse negócio de Black Friday é complicado, né? Você abre o computador, tem uma promoção, você vai dormir, no teu sonho tem uma promoção, é um negócio complicado, principalmente pra aqueles que adoram comprar. Eu consigo me segurar nessa história, Dr. Daniel, mas muita gente não consegue. Tem alguma dica pra segurar e sair por aí que nem um louco, gastando no cartão, Dr. Bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Débora, bom dia aos ouvintes, bom dia ao pessoal que tá fazendo aí compra na Black Friday. Olha, tem que se segurar mesmo, viu, Barão, porque essas promoções, elas apelam pra alguns bugs do nosso cérebro, viu? Eles sabem explorar isso. Vou falar bem rapidinho das principais estratégias que eles usam, porque eu caio nelas, você cai nelas, todo mundo cai nelas. A primeira é o tal do desconto. O nosso cérebro, ele é muito sensível ao contraste. A gente só sabe se uma coisa é grande perto de uma pequena, se tá claro perto do escuro. Então, quando o sujeito coloca lá de mil por trezentos, o seu cérebro, ele acredita que tá barato, imediatamente. Depois, até você fazer as contas que antes custava trezentos já e que o mil veio depois, você já tá comprando. Por conta de um segundo, de uma segunda estratégia que é muito utilizada, que é o apelo à escassez. Tá acabando, é só hoje. Eles colocam aquele reloginho com contagem regressiva, né? Aí você fica desesperado, meu Deus. Mas, olha, tá de mil por trezentos, é só hoje. Então, não tem tempo nem de fazer contas. O seu cérebro já tá querendo aquilo de toda forma, né? Porque vai acabar logo. Então, o ser humano tem essa sensibilidade, porque a gente vem da nossa história evolutiva de escassez mesmo. Então, a gente é muito sensível a isso. Então, a oportunidade, a gente fica aflito pra pegar. E a terceira, que é muito inteligente da parte do comércio eletrônico, principalmente, é você não usar dinheiro. Você tem que abrir a carteira, pegar a nota, botar uma em cima da outra ali. Você vai comprar um negócio de mil por trezentos, você pega lá uma nota de cinquenta, outra nota de cinquenta, seis notas de cinquenta. É, aquilo dá dor no coração. Agora, se você compre com um clique, você não sente que você está gastando dinheiro. Essa é uma terceira armadilha muito utilizada, sobretudo, no comércio eletrônico. Então, é importante ficar atento a isso, viu, Barão e Débora? Tirar um pouco o pé e ir mais devagar. Enfim, algumas coisas que a gente já vem falando antes, né? Anotar antes, já pesquisar antes, pra ver se, de fato, é uma promoção e se tá barato mesmo, né? E não cair no apelo à escassez, no apelo à urgência. Respira, conta até dez e depois decide se precisa mesmo daquilo. Nossa, eu caio muito nesses dois apelos aí. Principalmente esse de tanto por tanto. Me bate um... Primeiro, assim, algo que eu nem preciso, mas eu olho e falo, nossa, tá valendo a pena. De quinhentos por trezentos, gente, compensa. E outra coisa que, assim, me dá desespero é essa coisa do Última Oportunidade. Não é nem Black Friday. Às vezes, eu tô lá num site de reserva de hotéis, procurando uma acomodação. Aí aparece, assim, última... Sei lá, último quarto. Última unidade, né? E aí tem, assim, tem mais três pessoas pesquisando essa oferta ao mesmo tempo. Então, você não tá sozinha. Eu falo, tenho que correr, mas eu queria ver com calma, eu quero olhar outros, mas e se eu perder? Isso bate muito. Ô, doutor, que estratégia, então, a gente pode adotar pra tentar não cair nisso, respirar fundo? Você falava aí do dinheiro físico. De repente, se alguém vai às lojas físicas, é sacar o dinheiro e dividir na carteira? Eu tenho tanto pra gastar? Ou ir anotando na compra online? Eu já gastei tanto? Ó, tô olhando meu saldo bancário. Tem alguma estratégia pra gente tentar se controlar? Não cair nessas armadilhas? Olha, desabilitar, Debra, a compra com clique é muito bom, viu? Tudo que é... Todo comportamento que é facilitado, ele acontece mais. Todo comportamento que é dificultado, ele acontece menos. Então, você colocar barreiras, um obstáculo que seja pra compra imediata, já ajuda. E outra coisa que ajuda muito é a gente conhecer essas estratégias. Então, por exemplo, a ancoragem, né, que fala de tanto por tanto. É inevitável, é inevitável. Se você ver de mil por trezentos, você acha que tá barato. Ponto. Você vai achar. Agora, se você já sabe que isso é uma estratégia, você acha que tá barato, e depois você lembra, é, mas talvez não esteja. Se você sabe que o apelo à escassez é uma estratégia, você fica aflito. Ai, mas será que eu tenho que pegar agora? Bom, eles estão fazendo de propósito. Calma. A coisa de desacelerar é a principal dica. Colocar barreiras, dificultar ali a compra e desacelerar. Com essas duas, a gente já está se protegendo bastante. Muito bem. Muito bem. Ótimas dicas, doutor Daniel, que volta na próxima semana conversando com a gente. Boa Black Friday pro senhor, Vô. Pra todo mundo, gente. Um abraço. Valeu. Valeu.